A Polícia Militar vai montar uma operação especial para combater o chamado rolezinho do grau com motos no ano novo. Durante as festas de Natal, a PM recebeu milhares de denúncias em várias cidades do estado. A Grande BH registrou entre a noite de domingo, dia 24, e a madrugada do dia 25, mais de 2 mil chamados com denúncias relacionadas aos chamados rolezinhos do grau. As principais aclamações foram em relação à perturbação do sossego e direção perigosa. No interior, as ocorrências se repetiram. Na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, uma operação chamada Barulhos dos Infernos terminou com a prisão de cinco motociclistas maiores de idade e a apreensão de uma adolescente por adulteração de veículos e direção perigosa. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, a operação da Polícia Militar apreendeu 14 motos, prendeu um homem e registrou 23 autos de infração de trânsito. Realizar manobras perigosas com a moto, andar sem capacete e participar de disputas em vias públicas são consideradas infrações graves. Empinar a moto, sair em velocidades excessivas, fazer conversões em movimentos proibidos, fazer a carreira segurando o trânsito, fazer com muitos veículos de tal forma que o restante do trânsito não tenha liberdade de se movimentar na via. Todas essas questões são infrações de trânsito. Belo Horizonte tinha um espaço destinado aos praticantes de manobras radicais com as motos. O espaço do grau ficava na rua Clóvis Salgado, no bairro Bandeirantes, mas foi descontinuado pela Prefeitura da capital no final do ano passado. De acordo com a Constituição brasileira, é garantido a todo cidadão o direito de se manifestar, desde que informe as autoridades e que o protesto ocorra de forma ordeira. Aí você avisa a autoridade, se é muito grande, se vai ter um caráter muito festivo, onde você vai, de certa forma, perturbar. Isso é feito com o conhecimento das autoridades, eventualmente até com a participação delas na frente, com batedores, fecha alguma rua se for necessário. Conduzir a moto de forma perigosa, sem capacete e obstruir vias geram multas que podem passar de R$ 5 mil, e os condutores podem ter a moto recolhida e a CNH suspensa. Para o próximo período de festas de Réveillon, a Polícia Militar de Minas Gerais está preparando uma operação especial para evitar novos problemas relacionados às aglomerações de motociclistas. Todos os dados e informações desses fatos serão analisados pelo Serviço de Inteligência e vão subsidiar uma operação preventiva ao longo dessa semana e repressiva qualificada na virada de ano. Os nossos portfólios, que possuem motocicletas, serão unificados e uma ação direcionada para esse tipo de ação criminosa será desencadeada na noite de 31 para 1º. Antecipadamente, nas nossas mídias sociais, todo um trabalho educativo também será realizado no intuito de que a gente evite a repetição do acontecido da noite do dia 24 para o dia 25.